Abertura Abertura Que bom que você voltou Bem na hora do café do jantar Eu achei a cobertura perfeita Para as panquecas da feira hoje O que eu estava pensando? E ponte de cabeça Abertura Episódio A Pera Perfeita Qual o problema? É só geleia de pera Qual o problema? É que tem uma rixa antiga entre a família Apple e a família Per Ah, sim Por quê? Por quê? Bom, na verdade, eu não sei Você sabe, Pig Mac? Não Então acho melhor perguntar para a Granny Perguntar o quê? O que combina mais com panqueca de maçã? Calda de caramelo ou amêndoa? Amêndoa Uh, o cheiro está ótimo, Applejack Vou me lavar para o jantar Eu já volto Escuta, docinho Sempre que o Pig Mac e eu perguntamos para a vovó sobre a rixa Ou a família Per Ela fica tão irritada que não consegue nem falar É melhor não tocar nesse assunto Tudo bem, mas O Grand Bear foi muito legal comigo Mesmo eu sendo uma Apple O que será que aconteceu? Eu não sei Mas se não dá para perguntar para a vovó Eu não sei para quem Podemos perguntar para a Gold Delicious Se alguém sabe dessa rixa É a historiadora da família Tô dentro O que acha, Pig Mac? Viagem de irmãos amanhã cedinho? Ah, sim Ora, é assim que se faz uma entrada Ou seria uma saída Bom, enfim É ótimo ver vocês três E aqui devo o prazer Bom, Goldie Esperamos que você possa contar para a gente sobre A rixa entre a família Apple e a Per Oh, o chão A vovó Smith sabe que estão aqui? Não, senhora Mas eu estive com o Grand Bear ontem E ele foi muito legal Será que a rixa não foi um mal entendido Que a gente não possa resolver? Hum, bom Disso eu não sei, pequenina Mas se é a história que você quer Eu acho que você tem o direito de saber Vejamos Tinha uma pilha de livros aqui em algum lugar Oh, História da Família Apple Volume 137 Oh, aqui está Rixa com os Bear Quer dizer, Bear Meus olhos não são mais como eram antes Há muito, muito tempo O Rancho Maçã Doce Não era a única fazenda em Bonneville Na verdade, havia outra bem ao lado dela Venham pegar suas maçãs Nada melhor do que morder uma maçã fresquinha Num belo dia de outono A não ser, é claro Dar uma mordida numa pera suculenta Para Peras são só o que acontece quando não se sabe cultivar maçãs Peras são o doce da natureza Maçãs são azedas Igual a expressão do seu rosto agora E por aí foi A vovó e o vovô Per estavam sempre se provocando Quem era o melhor fazendeiro Quem cuidava melhor das árvores Se a vovó olhia para as árvores dela à noite E então A pequena árvore esticou seus galhos até a lua E a lua disse Boa noite Ora, o vovô Per mandava fazer cobertores especiais Para as árvores dele não ficarem com frio Boa noite, árvores Já estão cobertas Aham Na verdade, todos da família Apple e Per eram ferrenhos rivais Os únicos da família Apple e Per que se davam bem eram Bright Buckintosh e a Per Butter Pssst Eu não devia falar com você Eu também não devia falar com você Minha mãe diz que se a gente segurar uma flor dessas debaixo do queixo, ela faz o queixo brilhar Mas comigo não funciona Viu? E funciona comigo? Claro que funciona, Buttercup Buttercup, gosto desse nome Espera um pouco aí Bright Mac e Buttercup são os nomes dos nossos pais Buttercup era só o apelido que seu pai deu para sua mãe Per Butter era o verdadeiro nome dela Você está dizendo que a nossa mãe era uma Per? Per! Então nós somos meio Per? Ai, eu não acredito Por que a gente não sabia? Bom, ninguém chamava sua mãe de Per Butter E a Cote Mac dela era um pote de conserva Mas não era diferente de um pote de maçã Então não havia pistas Ah, tem mais Alguma coisa que possa dizer sobre eles? Bom, eu sei que eles se amavam muito Eles tinham aquele tipo de amor mágico estrelado Que ia muito além do arco-íris Não dava para ficar muito tempo perto deles Sem se sentir mais leve que o ar Mais alguma coisa? Eu precisaria do volume 138 para isso Com certeza eu consigo pegar em alguns dias Ah, tá tudo bem, Goldie Já foi bom saber que eles... Oh, eu acabei de me lembrar de uma coisa O seu pai e o amigo dele, Bert Oak Se metiam em todo tipo de encrenca quando pôr trinhos Bert Oak? O vendedor de lenha? Eu não vejo ele há um tempão Ele e seu pai eram como casco e carne naquele tempo Deviam falar com ele Ora, ora, se não são os Apple O que posso fazer por vocês? Já sei que não vieram atrás de lenha Vocês têm mais árvores do que ninguém, Ponyville Tem razão Não viemos aqui para isso Vieram perguntar do seu pai? Ah, sim Eu suspeitava que era isso Esperava que fosse É bom falar sobre ele A gente dava muita risada Na verdade, teve uma vez Que corríamos para ver quem arava mais rápido E o Bright Mac estava me fazendo comer poeira Ele também venceria se não fosse tão distraído O que você fez? Ah, eu não sei Não foi ela, senhor O que você disse? O reservatório Foi minha culpa E deve um novo reservatório, rapaz E você tem comigo Nenhuma filha minha faz fechar os olhos Por um Apple O Grand Pair nunca saberia que foi culpa do seu pai Mas não tinha como ele deixar a sua mãe levar a culpa por uma coisa que ele fez Então o pai era super honesto A maçã nunca cai muito longe da árvore, hein, Applejack? O seu pai trabalhava no pomar de maçãs o dia todo E depois ia até os Pair nas folgas Para consertar o reservatório Eu não o vi por semanas Não que importasse Dei a ele uma chance de conhecer sua mãe Também conheceu a nossa mãe? A Buttercup era uma Pair maravilhosa Mas se quiserem saber mais sobre ela Perguntem à senhora Cake Senhora Cake? Ela e sua mãe eram inseparáveis quando potrinhas Então vamos lá Muito obrigada Tudo bem se a gente desse uma passada por aqui um dia Para ouvir mais histórias Olha, eu gostaria muito disso Ora, pela canela na rabanada São os três irmãos da família Apple Oi, senhora Cake Soubemos que a senhora e a mamãe eram boas amigas E queríamos que a senhora falasse um pouco sobre ela Ah, eu adoraria Eu nunca soube a hora certa de tocar no assunto Mas estou muito feliz por terem vindo Para começar Vocês sabiam que foi a sua querida mãe Que me convenceu a ser confeiteira? Mas o seu nome não é senhora Cake? Nem sempre Antes, quando eu era chiffon swirl Eu não fazia ideia do que devia fazer Mas um dia A sua mãe me trouxe algumas peras carameladas Ovos, farinha, açúcar e baunilha E simplesmente me mandou ser criativa Quando eu vi, já estava batendo um bolo virado de pera E ganhei a minha Curie Mark Era como se ela soubesse o que devia fazer muito antes de mim É igual a você, docinho Ou melhor, você é igual a ela Foi o primeiro de muitos bolos para mim E a Buttercup estava comigo o tempo todo Ela era minha provadora Me ajudava a decorar E a preparar os novos ingredientes Com os anos, eu aperfeiçoei as minhas receitas A sua mãe fez tanto por mim Um dia, eu quis fazer um bolo para ela de surpresa Ai, então é você Me desculpe Eu só trouxe uma coisinha para agradecer Mas você parece um pouquinho ocupada Promete que não vai contar nada Mas o que é que você está fazendo aqui, Bright Mac? Nós não confraternizamos com os Bear Você e o Bright Mac? Ai, eu não acreditaria se eu não tivesse visto com meus próprios olhos As suas famílias se odeiam Não dá para evitar Isso meio que aconteceu Então, a Pear Butter me contou a história de amor mais linda que eu já ouvi Feliz aniversário de 131.456 horas, meu amor O quê? Já estamos juntos há muito mais tempo Eu sei, mas é o aniversário da primeira vez que eu te chamei de Buttercup Olha, tudo bem se não trouxe nada para mim Na verdade, eu trouxe Um violão? Para mim, mas... Eu não sei tocar violão Fica quietinho Tão longe assim, você e eu Mas algo novo aconteceu E agora eu sei Não vou negar Que somos o mais perfeito par Num caminho que não é fácil seguir Que vale a pena só Pra te ver sorrir E não dá mais pra disfarçar Meu coração vai disparar E mesmo se alguém disser que não Foi pra você que fiz essa canção Nossa, é simplesmente... Uau! Você gostou? Seja sincero É o melhor presente que você podia me dar Já não importa a estação Pois com você sempre é verão E se chover, vai me proteger Num caminho que não é fácil seguir Mas estamos juntos Podemos conseguir E não dá mais pra esconder Que estou apaixonada por você Ei, não é justo Eu ia dizer exatamente a mesma coisa Só tá bravo porque eu disse primeiro Eu tô falando pra você Eu ia te pegar, cobrir seus olhos Trazer você aqui E dizer surpresa E aí você ia dizer Ah, Bright Bag, eu adorei! E eu ia dizer Eu te amo Mas pena que não deu certo É, que pena Os Pear vão se mudar Eu sabia que a família Pear tinha se mudado Mas eu não sabia que tudo isso tinha acontecido Com a vovó Smith e o vovó Pear Deve ter sido muito difícil pros nossos pais Aí foi Vamos nos mudar? Pra Vanhoover? Mas é tão longe Lá é o melhor Tem acres de terras intocadas E um galpão para fazer novas geleias Vamos expandir os nossos negócios E nos livrar daqueles Daqueles Apple irritantes A Pear Butter ficou arrasada Mas como não via outra saída Ela fez o que tinha que fazer Então é isso O que quer que eu faça O que quer que eu faça, Bright Mac Vamos nos mudar Eu te amo Mas eu tenho que ficar com a minha família Então o Bright Mac Fez a coisa mais romântica Que eu já vi qualquer pônei fazer O quê? Conta pra gente Vamos precisar de mais um pônei Pra contar essa história Prefeita Mer Conheceu nossos pais? Não tão bem quanto a senhora Cake Mas eu tive um papel na história de amor deles Na noite anterior A mudança da família Pear O Bright Mac Me pediu para encontrá-lo No limite do rancho Sweet Apple Eu não quero me separar de você Nunca Não sei o que vamos fazer Mas eu acredito em nós Acredito tanto Que eu me casaria com você hoje Eu também Eu acho que é a minha dica Eu tive a honra de celebrar o casamento secreto dos seus pais E foi perfeito O Bright Mac sabia que a Butter Cup não ia querer muito alvoroço Isso me lembra um pônei que eu conheço Sim E eles tinham um jeito especial de selar seus votos E eu os declaro? O que tá acontecendo aqui? Pra que todas essas velas? Pear Butter? Cadê você? Devia estar fazendo as malas O que vocês estão fazendo aqui? Mãe? Gamper? A Butter Cupião nos amamos O que? E estaremos casados assim que a prefeita disser Oh! E eu os declaro marido e esposa Não é uma coisa boa? O que você está falando? Casados! Vocês não podem se casar! Finalmente concordamos! Pear Butter! Chega dessa bobagem! Vamos nos mudar! E você tem que ficar com a sua família! Mas a família Apple também é minha família agora! Não pode ser sério! Você está escolhendo ser uma Apple? Em vez de uma Pear? Está me fazendo escolher? Sim! Estou! Então é! Eu acho que sim! Ótimo! Eu não acredito que o vovô Pear simplesmente deixou a mamãe assim! Não é à toa que a vovó nunca contou nada sobre isso! Essas coisas nunca são fáceis! E é difícil saber quando é a hora certa! Eu acho que agora é uma hora tão boa quanto qualquer outra! Para a gente falar com os nossos avós! Com licença, Grand Bear! Eu sou a Applejack e esse é o Big Macintosh! Mas já sabe quem nós somos, não é? É claro! Você se mudou para Poneville só para mudar de ritmo? Não! Então você veio porque você lamenta e quer conhecer a gente também? Eu, eu sinto muito, eu, eu estava muito zangado e, mas, 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 eu, eu nunca, nunca... Isso é passado, Grand Bear! Ah! Posso te chamar de vovô Pear? Claro que sim! Onde foi que vocês se meteram? Eu não senti nem o cheiro de vocês o dia todo! Estávamos por aí, aprendendo sobre os nossos pais! Ah, vocês estavam? E também sobre o nosso avô! Então, você voltou! Pode crer! Eu nunca devia ter ido! Encontrar você e saber tudo sobre a mãe e o pai é como encontrar um pedaço de mim que eu nem sabia que estava faltando! Ouvir as histórias me fizeram sentir mais perto deles! Me desculpem! Eu devia ter contado tudo antes! E eu devia ter ficado aqui! Não, eu nem acredito que deixei uma rixa boba me afastar da minha família! Não tem nada te afastando agora! Não vamos perder mais nada! A Apple Jack está certa! Bem-vindo de volta, seu velho pé alespinhento! Obrigado, sua Apple Gagá! Agora que estamos juntos, tem uma coisa que eu queria mostrar! A mãe e o pai deixaram uma coisa pra gente se lembrar deles! Vamos! Isso é lindo! Isso é impossível! Se tem uma coisa que nunca vai acabar, são as maçãs e as filhas! A mãe e o pai deixaram de se lembrar, são as maçãs e as filhas! E.H.X.